E aí Ivan, como é que você vem hoje pra essa final de campeonato aqui no Campo do Pinheiro? Com esse campo aí, né? O que é que você acha aí? Realmente uma final aqui de dois times que lutaram muito pra chegar até aqui. E nós, graças a Deus, na nossa humildade, nós estamos aqui para essa grande final, né? E é com muita, assim, satisfação, né? Espero que nosso time corra dentro do campo e seja feliz nessa final. Ivan, boa sorte pra você! Valeu!